Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Antes de começar o vídeo, um vídeo com informação, um vídeo com opinião, um vídeo completinho. Peço para que se inscrevam no canal, deixem like, participem do vídeo, isso é muito importante para o canal e vamos logo ao X da questão, vamos logo ao motivo desse vídeo. Vocês já viram thumb, vocês já viram título, vocês sabem de quem eu estou falando. Hoje a apuração, hoje a opinião, enfim, vai ser em relação a Pedrinho. Pedrinho, que é um cara, acho que é o grande destaque do começo do ano do Atlético, afinal o time principal ainda não jogou partidas valendo, ainda não começou a Supercopa, teve dois amistosos, três amistosos, grandes amistosos, mas ainda não foram partidas oficiais. Enquanto isso, a garotada no time de aspirantes vai levando o Campeonato Paranaense, vai começando a atuar nas competições oficiais do ano do Atlético, já são três jogos, três vitórias. Eu acho que o grande destaque é o Pedrinho, pode falar de Daniel Bosa, pode falar de Christian, de Léo Gomes, mas realmente Pedrinho é um cara que vem se mostrando muito diferente desse time, é um cara que já tinha deixado muito a boa impressão, ano passado no time principal, era figura frequente no banco de reservas, entrava a poucos minutos, nunca tinha nenhuma grande oportunidade, mas agora tendo mais minutos, tendo uma sequência no time de aspirantes, vem mostrando todo o seu potencial. A questão é, o Pedrinho não é jogador do clube atlético paranaense, o Pedrinho pertence ao oeste de Tápolis. E qual é a situação do Pedrinho hoje? O Pedrinho está emprestado do oeste para o Atlético até maio de 2021, se eu não estou enganado. Ou seja, um longo período ainda, dá para o garoto mostrar o seu bom futebol. A questão é, quanto mais cedo comprar o Pedrinho, mais difícil passar uma situação mais ou menos do que está acontecendo com o Rony, um jogador que já vem se destacando. E eu conversei com o presidente do oeste agora a pouco, a gente vai ter um papo legal. Se dão obrigado por ter atendido, obrigado por ter participado no canal. E ali a gente vai ter um papo sobre o passado e o futuro do Pedrinho, né? Ele falou que o Pedrinho era um garoto que sempre foi muito bem visto no oeste. Muitos clubes grandes chegaram a fazer um contato, fazer uma proposta para o o Pedrinho, antes dele acertar para o Atlético, entre de Porto Alegre, Corinthians, Fluminense. Só que o oeste, por uma boa relação com o Atlético, enfim, por ver o Atlético como um clube de destaque nos próximos anos, acabou emprestando o Pedrinho para o rubro negro, para o furacão. A questão é, o Pedrinho tem algumas situações no contrato que aumentam o valor do Pedrinho. Eu vou ler, porque anotei aqui para não esquecer e falar besteira para vocês. Em maio, até maio desse ano, o Pedrinho tem um preço. Em novembro, a partir de maio ele tem outro, né? Em novembro esse preço aumenta novamente. Em maio do ano seguinte, esse preço aumenta novamente. Então é um jogador que cada vez vai ficando mais caro. E é um jogador que hoje não é barato. Eu não consegui uma confirmação oficial dos valores do Pedrinho, mas será na casa dos milhões. Falaram 8,5 milhões de reais por 80% do Pedrinho. Foi uma informação que eu recebi, não consegui confirmar oficialmente. Mas, de qualquer maneira, é de uma fonte muito boa, uma fonte que sempre me ajuda. Então é um valor que vai ficar cada vez maior. Isso vai dizer muito sobre a janela do Atlético. Hoje a torcida se faz muitas perguntas, procura respostas nos jornalistas que também não sabem dar por ser um clube muito fechado. O Atlético, que é um clube que se fecha muito bem, se resguarda muito bem, isso cria um certo distanciamento das pessoas que estão em volta do clube. É bom em alguns pontos, mas é ruim em outros. Porque a torcida vê venda de Renan Lodi, venda de Bruno Guimarães, como o Paulo André mesmo falou no Furacast, que saíram 30 jogadores. O Atlético fez uma distância de 30 jogadores e alguns do elenco principal com grandes salários. Marco Rubem, Marcelo Serrino, Brian Romero, Thomas Andrade. Gente que realmente fazia peso na folha salarial. Então a torcida vê. Ah, dinheiro o clube tem. Mas por que o clube não investe tanto em número quanto em nível? Por que não chega no centroavante do nível do Marco Rubem? Por que o clube perde Rony, perde Thiago Nunes? Por que não consegue chegar nos salários dos principais clubes do Brasil? Mas isso aí até acho que seja uma política interessante de se resguardar num teto salarial. Mas você acaba perdendo peças importantes, acaba não conseguindo segurar outros jogadores e o dinheiro vai entrando, o dinheiro vai entrando. Existem algumas hipóteses. Por exemplo, a questão do pagamento da dívida da Arena. Por que o clube não chega e não fala? Ah, estamos guardando dinheiro caso a gente precise pagar a totalidade ou grande parte do custo da Arena. Ainda tem juros, enfim, é uma situação muito difícil. Só quem está ali dentro sabe a real situação. Ou, por exemplo, o clube está se resguardando financeiramente, fazendo um caixa, mostrando que tem um grande poder de venda, que consegue lucrar para investidores, para um projeto de clube empresa. Ou no final mesmo, que é o caso do Pedrinho, o Atlético não fez nem contato com o Ex ainda. Isso é legal ressaltar, é uma informação importante. Ah, o Atlético lucrou com esses jogadores, economizou com esses jogadores e está guardando dinheiro para investir em jogadores como o Pedrinho, que não são baratos, o valor, por exemplo, como eu falei do Pedrinho, não é um valor barato. O Paulo André falou que não tem 2, 3, 4, 5 milhões para investir em jogadores. Mas o Pedrinho, por exemplo, ultrapassa esse valor pela apuração que eu fiz. E ainda tem Danilo Bosa, ainda tem Jajá, enfim, jogadores de potencial na base que vão ter um custo futuro para o Atlético. O Pedrinho tem contrato até 2021, mas se esse valor vai encarecendo, como eu já tinha falado, é um valor que vai aumentando. No seio do contrato dos outros jogadores, realmente não conseguir falar com os outros presidentes. Eu estou na tentativa, se alguém tiver o contrato do presidente de Mirassol, de um horizonteiro, porque é difícil pra caralho. É muito difícil. Mas estou buscando a pressação desses jogadores, mas especificamente do Pedrinho, é um contrato que vai aumentando ao longo do tempo, o valor que o Atlético vai precisar gastar. Então, se o clube der um recado e falar Ah, a gente estava poupando esse dinheiro pra comprar jogadores que a gente acha que tem muito potencial, que já estão no clube, que entendem a filosofia de jogo, acho que já vai ser uma resposta pra torcida, igualmente falar Ah, a gente está guardando esse dinheiro pra conseguir pagar a dívida da Arena. A questão é, existem muitas dúvidas, existe muito dinheiro entrando e poucas respostas, pouco movimento de mercado. E o time realmente vai enfraquecendo. O Pedrinho, então, é um marco. Você chegar em maio, o Atlético comprar o Pedrinho vai ser uma resposta pra torcida. Uma resposta realmente muito produtiva. Porque o Pedrinho, a gente sabe que é um jogador que vale investimento. Até pra mostrar pro investidores futuros nesse processo de clube de empresa e tal de profissionalização maior do clube, que o Atlético consegue pensar jogadores de clube menor e como foi com o Bruno Guimarães, que custou menos de um milhão e hoje foi vendido por 120, 115 milhões de reais. Então, o Atlético sabe pensar e sabe fazer dinheiro com esses jogadores. Esse recado que o Atlético pode dar pro mercado, e não o mercado de jogadores, só o mercado de jogadores, né? Porque como o Aix optou emprestar o Pedrinho pro Atlético pra fazer dinheiro, certamente, outros clubes com jogadores tão talentosos quanto podem ver o Atlético com uma grande saída de solucionar problemas financeiros, de ter uma boa venda. E esses clubes ainda têm política de participação, enfim, como o clube revelador pode realmente ter um grande lucro que dificilmente o Oeste teria de outra fonte de renda. Você dá um recado pro mercado e você dá um recado pros investidores. Aqui a gente sabe fazer dinheiro com os jogadores. Então, invistam, tragam os jogadores pra cá, que esses jogadores vão ter valor triplicado, quadriplicado, quintuplicado, enfim. Nem sei se quintuplicado existe. Mas, enfim, eu acho que a negociação do Pb é uma negociação que vai dizer muito sobre o mercado do Atlético, vai dizer muito sobre as iniciativas que o Atlético pretende tomar, sobre o que acontece no clube. porque existe muito pouco diálogo com a torcida e com os jornalistas. E muitas situações difíceis estão acontecendo. Essa situação do Schumanns, a novela Rony, a novela Thiago Lourdes, e mais dúvidas vão sendo criadas ainda. Então, seria prudente pro clube começar a dialogar mais. A gente sabe que o Atlético não faz loucura, mas muito dinheiro está entrando. Esse dinheiro precisa ser destinado pelo menos uma parte pro futebol. nem que seja como eu já falei aqui algumas vezes no quitamento da dívida da Helena da Machada. Beleza, rapaziada? Espero que vocês participem desse vídeo. É um vídeo muito interessante que fala sobre algumas dúvidas que vocês iam deixando nos comentários e que eu tento questionar. Porque o papel da imprensa é esse, não é só noticiar. questionar é trazer opinião. Como eu já falei, seria uma grande compra técnica o Pedrinho, uma grande compra de dar recados a mercado, a investidores, e trazer um jogador que tem muito potencial pra dentro do clube de vez. Não ficar nessa de empréstimo até 2021, um cara que já é visado desde cedo por grandes clubes, vai ser certamente, enfim, aliciado, vai ter muitas propostas e a gente sabe que em Leilão o Atlético não se dá bem. Então seria prudente o Atlético já contratar o Pedrinho, apesar do valor ser acima do que o Paulo André falou, que é o limite do clube. É um investimento, não é um gasto e esse investimento pode dar muito lucro no futuro. Digam se gostaram do vídeo, digam se não gostaram, participe, porque está numa fase difícil de fazer vídeos sobre o Atlético. Existem muitas situações delicadas e eu estou tentando produzir um conteúdo que questione, que informe, que traga opinião, mas que seja um conteúdo que fale diretamente pra torcida do Atlético. Não estou contra o clube, muito pelo contrário, quanto melhor o Atlético, melhor meu trabalho e eu tento fazer o melhor papel aqui pra você, torcedor. Beleza? Tamo junto! É nóis! É nóis!